Música Você sabia que a fábrica dos óculos tem laboratório próprio e fabrica suas lentes? E é sobre elas que nós vamos falar hoje, sobre as lentes para óculos de grau. As lentes multifocais são as lentes com foco para longe, intermediário e perto. E normalmente as pessoas de 45 anos já necessitam elas. A fábrica dos óculos tem laboratório próprio que trabalha com matéria-prima dos melhores produtores mundiais de lentes, como Rodenstock, Zaz e toda a linha Varilux. Nós temos que ter muito cuidado na hora de escolher as nossas lentes. Para saber se elas são de boa procedência. Aqui na fábrica dos óculos, nós compramos com toda a confiança. Afinal, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Mas tem também a loja física para consumidor final. Aqui na fábrica dos óculos, nós contamos com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio. Que é a referência quando nós falamos em ótica. E aqui, além, claro, das nossas lentes, das armações e dos óculos solares, nós encontramos as melhores marcas com os melhores preços. A fábrica dos óculos fica aqui, na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E essa foi a dica de hoje. Obrigado.